Pararara! Pararara! Artur! Artur! Estamos de volta! Breno! Breno! Vai no meio! Vai no meio! Enquanto o juizão tá conversando... Enquanto o juizão tá conversando... Tá, né? Tá conversando com a turma. O professor Antônio Lopes tá ali vendo o jogo. A imagem do professor. Ele tá vendo o jogo ali. Agora a garoa tá pegando uma sorte. Tá chegando legal. Entra lá! Entra lá! Entra! Entra! Vamos lá! Vamos lá! Parou! Vá! 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 Artur! Arturzinho! Vá! 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 Volta vai ser cobrada! 2 a 2! Vai bater direto pro gol! Vá! 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 acontecer. Está 2x2. No segundo gol do Sporting Braga, a gente pegou a bola. A gente não conseguiu pegar o chute. A gente conseguiu pegar a bola entrando. Metade do lance do gol a gente conseguiu pegar. Pedimos desculpas se a gente não conseguiu pegar o chute. Quando a gente estava retornando, o satélite ligou na hora que a bola entrou. Pelo menos a gente pegou a bola entrando. Olha lá, a frente do goleiro! Tira! 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 Olha aí! Descotei o não, a bola não saiu não! Saiu, saiu, saiu. Vai na área lá, Matheus! O jogo continua 2x2. Tira! Boa! Vai você! Vem no meio, André! Chuta, chuta, rapaz! Tira, tira! Isso! Tem que gritar, sinta as crianças! Tira, tira, tira! Olha, pão, Arthur! Olha, pão, cara, fora! Andando um abração... Arthur! O meu amigo Wagner, o Wagner estava aí conversando com a galera, depois eu falo, o Wagner estava aí conversando com a turma aí. Volta, volta Arthur, volta, volta Arthur, volta Matheus. Eu pedi para avisar que está na distribuidora Santo Grau de Meninos, na rua Gonzaga Bastos, no comecinho da Gonzaga Bastos, na esquina de Cabalhão de Biscito. Também o meu amigo Edson Celulari, 4 mil canotológico a novo sorriso, na rua Contra a Reboufos, em Caxias. Olha o Vitor Chiep, direto, atira o Gilberto. Vamos, vamos, brava! Aqui, ó, corredor, corredor! O juiz encerra o jogo, vamos para os pelotos, hein? Voltamos daqui a pouco, e aí o bicho vai pegar, voltamos depois do break.